Bom dia, Rio já voltou, voltou já com pastel, fala aí pastel, olha aí, tá vendo aqui, isso aqui, graças a Deus, tá, não teve mais esperar cinco anos, não como eu vi um vídeo, que foi alertado sobre isso aqui, isso aqui, meu amigo, já tem uns cinco ou mais anos, que foi sempre alertado, foi alertado, só que é o seguinte, isso aqui, depósito de asfalto, o que que é depósito de asfalto, tá lá, tem grossura ali de mais de sete centímetros, abria buraco, eles tampavam com asfalto, asfalto não foi feito para tampar buraco, abria asfalto, onde eles colocaram asfalto, botava de novo e tubulação toda aqui é de ferro, então chegou a época dela que não tinha mais como suportar o peso, entendeu, por causa do, da, apodrecimento do mês, agora, vem aqui, vou mostrar o local ali que eu vi um vídeo, tá, isso aqui ó, tá vendo, tem um local aí que eu vi um vídeo aí, vou mostrar ali pra frente, e outra coisa, descobri, descobri, tem duas associações de moradores, uma do lado do jardim, e outra do outro, que vive no Imperato, e Martense, aí, essa é uma reportagem aí, no Globo aí, e o pessoal, tá, pessoal aí, porque eu não dei uma entrevista pro Globo, pra mim, isso não resolve nada, entrevista em jornal, porque, se resolvesse, essas entrevistas em jornal, tinha, tinha, melhoria na saúde, na segurança, que todos os dias, bota, saúde, segurança e no ensino de qualidade, então, tu vê que jornal, não adianta nada, aí eu vi um vídeo aqui, de um cidadão aí, que traz gente, tava aqui mesmo, trazendo, traz gente aí de, pedindo, pra pedir voto, que disse que aqui, isso aqui era um, que ele anunciou um ano atrás, isso aqui tem mais de cinco anos que acontece isso, abria buraco, bota as voltas, isso aqui, fizeram um recampamento aqui, ó, mas isso aqui, de repente, vai ficar afundando já de novo, tá vendo, se tu reparar aqui, então, aí, dizem que é representante no Meia, que adora o Meia, mas eu, pelos que eu vejo, nem a associação de moradores conhece o Meia, entendeu? Aí fica dado o recado aí, então, aqui, isso aí, tem que procurar pessoas que tem conhecimento de causa, aqui, tá? Aqui, é reportagem do Bom Dia, Meia voltou já, com pastel, fala aí pastel, futuramente, a gente vai ter aí um helicóptero aqui, pra filmar por cima, tá vendo? Agora, aqui, a obra, não foi que pediu fulano, caramba, na televisão, não, porque isso aqui é muito escancarado, entendeu? Não dava nem pra evitar ficar assim, entendeu? Porque esse é um lugar de grande movimento de carros, de pessoas, tá? Lugar, aonde um despeteu mais caro do Rio de Janeiro, tá? E outra coisa, iluminação pública, que bota aí, que vocês elogiam, tá? Em ruas, condomínios e vilas, tá? Isso aí é dinheiro nosso, vê na sua conta de luz aí, vê lá, quanto você paga taxa de instalação pública. O prédio daquele ali, ó, por exemplo, que eu, se eu não vou me enganar, tem dois, bota dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois. Então, eu vou botar mais ou menos quarenta e quatro, quarenta e quatro, tá? Paga uma taxa de absurdo, os moradores, a ter um pico de luz na rua, na frente do apartamento dele, tá vendo? Vê quantos, são só ali quarenta e quatro moradores que foram e voltam, comércio, tudo, entendeu? Tem um pico de luz. É assim que funciona. Você paga, tá? Todos eles inventam taxa, tá? Qual é a taxa disso, taxa daquilo, taxa de bombeiro. Porra, a gente não aguenta mais, tá? Ao invés de pegar toda quanta é taxa e botar numa guia só pra gente não ficar toda hora vendo o guia disso e o guia daquilo, botava e juntava numa taxa só e a gente pagava de uma vez só. E agora tem o trabalho de procurar na internet, que eles nem tem o trabalho de mandar mais a vir. Fica dado o recado aí, então, pra vocês. Bom dia, Meia. Voltou já com o pastel.